Bom, gente, Holanda entrou no lockdown, é um lockdown total. Só fico pensando quanto tempo isso aqui ainda vai durar. Olha como a mão fica diferente, gente, sem as minhas unhas grandes. E olha só o que chegou pra nós. Mas, Fifi, o pessoal quer ver você. Ó, mas a cara está ótima. Espero que seja bom. Cadê o beijinho do papai? Oi, gente, bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel. Estou começando esse vídeo aqui no nosso quarto mesmo. Cama bagunçada, bebê em cima da cama, maridão encomendou algumas roupinhas. Então está tudo aqui, assim, jogado. Mas eu achei que agora é o melhor momento de ligar a câmera para conversar um pouquinho com vocês. Então sejam bem-vindos a esse vídeo. Agora eu espero que alguém deixa me conversar, né? Então vou posicionar a minha câmera e vamos tentar conversar um pouquinho. Bom, gente, Holanda entrou no lockdown. É um lockdown total, pela primeira vez de sempre, porque isso nunca aconteceu antes. Está tudo fechado a partir de hoje. As próximas cinco semanas tudo vai permanecer fechado. Supermercados, bancos, farmácias vão ficar abertas. Então as lojas necessárias, mas de resto, gente, fechou tudo. Escolas, tudo. E pra nós está sendo um momento muito complicado. Para as pessoas que moram em países frios e escuros. Porque a gente já fica muito deprimido morando num país escuro, frio. Agora fechar tudo, os parquinhos, cinema, está tudo fechado. Então a gente está sofrendo. Mas já estamos sofrendo faz muito tempo. E eu acho que o mundo inteiro, nesse momento, está sofrendo. Porque a nossa vida está fora do normal faz muito tempo. O governo holandês decidiu que isso vai ser o melhor. Aí vamos ver se no futuro realmente foi a decisão certa. Mas eu acho que nem eles sabem o que fazer. E vocês sabem, meu canal é um canal que traz leveza. Espero, né? Na vida de vocês. É um canal focado no entretenimento. Então eu não estou aqui para discutir detalhes sobre essa decisão, sobre o corona. Porque eu já percebi que tem pessoas que têm pensamentos diferentes sobre isso. Eu não quero conversar sobre isso, gente. Porque vamos respeitar o outro. Vamos respeitar as decisões dos outros. Só isso que eu tenho a dizer. Porque nem sempre você vai concordar com uma decisão da pessoa, né? Acordei hoje bem chateada, bem triste. Porque eu estou de saco cheio, sabe? Estou de saco cheio dessa situação. Mas a gente não consegue mudar. A decisão foi feita e a gente vai ter que aguentar firme as próximas semanas. Então agora vocês sabem um pouquinho do que está acontecendo aqui. Só fico pensando, quanto tempo isso aqui ainda vai durar? E é isso, gente. Então sejam bem-vindos a esse vídeo. E vocês vão ficar muito em casa comigo. Eu já estava muito em casa. Agora vocês vão ficar mais ainda. Porque todas as minhas aulinhas que eu dava foram canceladas também, né? O que é isso, filho? É um cachorro? E o que o cachorro faz? Ai, gente, olha só. Né, filhinho? Não, vocês nem querem ver a minha sala, gente. Ó, olha o estado desse quarto. Ai, se lembra o meu último vídeo? Fazendo faxina, organizando a casa. Vamos lá ver? Vamos lá ver como é que está aqui o resto da casa. Ah, ó. Temos alguém que está dormindo, mas... É isso que temos para hoje, gente. É isso. Bom, vou ter que arrumar o Itai, porque estamos de saída. E, gente, olha só as minhas unhas. Depois de ter dado aula de dança ontem, eu fui correndo para o salão onde eu faço as unhas, porque a menina também vai fechar o salão, né? Aí ela falou, então vem para cá, porque eu tiro as suas unhas, que na verdade é acrílico, que eu sempre uso, porque senão eu vou ficar, eu vou ficar cinco semanas sem poder fazer manutenção, né? Então, as próximas semanas vai ser isso. Ai, eu só vou pintar daqui a pouco, mas eu não quero depender de salão nenhum as próximas semanas, né? Então, ai, olha como a mão fica diferente, gente, sem as minhas unhas grandes. Bom, estou de saída, porque esse menininho ainda não tem um passaporte, e ele já tem 18 meses. Então, a gente vai fazer o passaporte, porque daqui a duas semaninhas a gente está indo para o Brasil, e ele não pode ser em passaporte. Mas eu vou deixar vocês em casa, porque agora, né, com tudo que está acontecendo, acho que levar a câmera para uma prefeitura não vai ser a melhor coisa. Então, vejo vocês daqui a pouco. Acabei de chegar em casa, e olha só o que chegou para nós. Uma cadeirinha para o Itai, gente! Olha que cadeirinha mais linda. A gente trabalha com essa marca, Cybex, temos cadeira deles, a cadeira que o Itai come é deles, carrinho também, e a cadeirinha que ele usa agora, só que está muito pequenininha. Então, eles mandaram uma outra para nós, e, gente, eu adoro essa cor, né, vocês sabem. Mas, realmente, lindo, né, Ilan? É. Ferrari, chique, hein? O Itai está chique. E esse daqui é para quando o bebê é recém-nascido, aí agora acho que a gente vai tirar, porque essa cadeirinha ele consegue ficar dentro, ele consegue usar até quatro anos de idade, se eu não me engano. Mas muito bonita. Ó, pode pegar, filho. Ele está louco para pegar a câmera. Pega. Filma. Olha aqui na telinha. Olha aqui, olha o Itai. Não, está bom. Ele vai pegar a câmera. Pode pegar. Pega. Pega. Isso, coloca no chão. Ai, gente. Mas, Fifi, o pessoal quer ver você. Eles querem te ver, filho. Olha a câmera. Isso, você está filmando? Tu, mostra a casa aí para o pessoal. Mostra a casa. Bom, vou desligar. Nós voltamos, né? Na prefeitura a gente não deu certo. Eu vou ter que voltar amanhã. Porque eu fui para lá e eu já estava com a sensação que eu estava esquecendo alguma coisa. Ele precisava da autorização do pai. Da assinatura do pai. Então, como a gente só pode entrar uma pessoa, eu fui sozinha com o Itai. Então, eu trouxe o formulário. Amanhã eu vou ter que voltar. Ainda vai estar a tempo. Porque demora cinco dias para a gente ter o passaporte do Itai antes de ir para o Brasil. Típico, né? Cheguei na casa dos meus pais. E eu estou com vontade de comer pão. E eu achei uma receita saudável de fazer pão na internet. Então, eu vou tentar fazer aqui com vocês. Vamos ver se dá certo. Aparentemente é super fácil. Só que normalmente quando as coisas são fáceis, elas não dão certo com comida. Forno pré-aquecido 180 graus. Então, eu vou mostrar para vocês a receita. E espero que dê certo. Vai três ovos. Aí vai uma colher e meia de sopa de azeite. E um pouquinho de sal. E aí a gente vai usar duas xícaras de farinha de aveia. Aí eu mexi até virar essa massa homogênea. Agora eu vou acrescentar fermento. Pronto. Agora eu fiz bolinhas. E vai para o forno por 20 minutos. Prontinho. 20 minutinhos. O que está acontecendo aqui? Olha, eu acho que o Aze já está comendo. Filho, você não quer? É bom? Bom. Bom? Delí... Olha, ele vai tudo de uma vez só. Devagar, devagarinho. Come, mastiga primeiro. Nham, 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 nham. É, devagarinho. Cara, grita. Devagarinho. Não precisa pôr tudo na boca. É, devagarinho, né? É. Pronto. Acabou. Mas ele não pega, Bíblia. Olha. Ele não pega. O que foi? Eze, come esse biscoito rápido, porque tem alguém que está de olho no seu. Bom. Acabou. Acabou. Olha, carinha do Eze. Olha, carinha do Eze. Olha, mamãe. Tirei os pãezinhos do forno. Agora vou rechear com queijo, cream cheese, frango. E aí vai voltar, acho que uns dois minutinhos ainda para o forno, para derreter o queijinho. Prontinho. Mais uns dois minutinhos até o queijo derreter. Prontinho, gente. Agora eu botei frango em cima de alguns. Vou botar roast beef nos outros. Aí eu vou fechar. E vamos ver. Se os nenéns gostam, se a gente gosta também, né, mãe? É. Tá. Vou servir num pratinho. Ó, mas a cara está ótima. Espero que seja bom. E aí, meninos? Não, não está quente. Gostou, Itai? Não está quente, não. Está bom? O quê? Não, não está quente, filho. Não. Pode comer, come. Bom? Delícia. Gostoso? Eu vou provar. Vou provar o meu. Eu fiz uma metade com frango e a outra metadinha com roast beef. Vamos ver. Bom? Está bom? Delícia? Hum. Você gostou, mãe? Gostei. Bom, né? Bom. Ó, bem gostoso. Quando dá aquela vontade de comer pão, eu já quero uma boa. O Itai é muito social. Gente. Foi o Itai que pegou as mãos do Wesley. Desculpa os dentes, nenê. Isso. Muito bem. Abre a boquinha. Tanto dente, né, filho? Muito bem, Fifi. Fifi. Meu filho. O que é Jesus? Pou, pou, pou. Já? Pou, pou. Já. Pou, pê, pê. Cadê o beijinho do papai? Papai! Ok, agora vamos ver mais! Tchau tchau, vamos lá Itaia! Papai! 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 Bom, Itaia está na cama e eu tenho 15 minutos para arrumar essa zona aqui em casa. 15 minutos! Prontinho, gente! Arrumei a casa e não foram 15 minutos, foram 30, tá? Mas eu estava vendo um podcast super interessante, então até fiquei empolgada, não queria parar de arrumar. Só para acabar de ouvir esse episódio que é em holandês, então não vale a pena eu indicar para vocês. As roupas eu vou dobrar daqui a pouco, mas antes tem o meu shake. Eu já preparei ele lá no liquidificador, shake de banana com frutas e whey. Bom gente, estou no quarto e já me arrumei para ir dormir, só que agora eu vou começar a editar esse vídeo para vocês. Eu só ligo essa lâmpada aqui no lado da minha cama, essa daqui está desligada, então desculpem, está um pouco escuro. Queria agradecer vocês por estarem aqui comigo. E é isso, né gente? Espero que vocês estejam bem também, se cuidem e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentário aqui embaixo e de se inscrever no canal. Tá certo? Então é isso. Beijo, bora editar esse vídeo para vocês. Até o próximo. Tchau! Tchau!